Já vou te adiantar, moleque, capa, só quero dar capa, como é que eu faço pra dar capa, como eu posso fazer pra melhorar, eu puxo, arrasto pra cima e não dar capa de jeito nenhum. Cara, independente de onde você jogue, tem uns macetezinhos que seria a mecânica do jogo, que te favorecem, que te facilitam a subir o famoso 3K pra tropa, beleza? Então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre isso, espero que você goste, em seguida eu vou colocar aqui uma partida aleatória, mano, vou botar aqui uma sala personalizada que vai ser 4 contra mim. E aí, os primeiros 4 que entrarem vão jogar contra mim, já é? Espero muito que você goste desse vídeo, mano, que você deixe o like pra gente, é um vídeo diferente, eu nunca fiz vídeo assim, então se o vídeo for maneiro, eu vou fazer outros vídeos desses, se for ruim, cara, eu vou tentar entrar em depressão, sabe o negócio de mim? Então, deixa o likezão pra nós aí, se inscreve no canal, hein, cara, mais de 50% que me assiste, todos os dias aí não são inscritos, então verifica se você é inscrito aí, dá aquela moral e bora pro vídeo. Ditor, bora pra sua seroga, parceiro. Jogador, vamos começar aqui no basicão, ó, se liga, tu já parou pra pensar por que que a gente faz isso aqui, ó, puxei e capa, errei, puxei e capa, errei, faz isso aqui, ó, abaixa e levanta, essa abaixada levantada, por que que a gente faz isso? Basicamente, porque você, a partir do sétimo tiro, mais ou menos, começa a espalhar, ó, ela espalhando, ó, ó, tá vendo? Então, quando você raja, abaixa e levanta, dá tempo de zerar, dá tempo de zerar esse delay, esse intervalo de tempo. Então, pra você não ficar igual um louco, parado, tipo assim, atirou, fazer isso aqui, ó, tá vendo? Fica parado. O que que você faz? Você dá aquela abaixada levantada, que é pra evitar tomar um capa, dar uma mexita, dar uma movimentada, vai que tem um cara miradão ali de AW, enfim. Então, você já dá aquela, isso já é uma defesa pra você não tomar o famoso, tá ligado? Isso, se você não já tiver visto os vídeos anteriores, eu explicando que toda vez que você der essa rajada aqui, errou, gelo, gelo, tá ligado? Se tu não quiser morrer, jogar safe, por que normalmente quando você erra, é que o cara acerta e você já era, tá no lobby de novo. Então, mano, a primeira coisa, se agora a gente vai pra dentro da partida, vou explicar outras coisinhas, se liga. Mano, você vai ter que levar em consideração a mira que você tá usando. A mira 2x, ela é uma mira que normalmente é muito boa pra perto e média distância, tá ligado? Por que? Ela é uma mira que ela agarra menos. Então, quanto mais perto o cara tá, mais a mira agarra no free fire e é assim que funciona. Se o cara estiver muito longe, menos ela agarra. Se o cara tá numa média distância daqui da parede, por exemplo, você vai puxar dessa velocidade aqui, tá top, ó. Mano, é o ideal pra puxar a capa. Agora o cara tá muito longe, digamos que tem um pontinho lá no céu, lá no infinito. Você vai ter que puxar a capa assim, ó, ó, devagarzinho, porque senão ela passa muito. Já viu o que você fica atirando e não pega a capa? Já a 4x, mano, ela é uma mira que pra perto aqui vai ter que dar esse puxadão aqui de malucão, tá ligado? Muito perto. E pra longe, é a mesma coisa da 2x, já bem menos, mas ainda assim um pouco acima. Porque a mira 4x, ela é uma mira que ela cola mais no cara, ela gruda mais. Então, por ser mais perto, porque, é como eu te falei, quanto mais perto tá o cara, mais difícil é de subir o capa, tá ligado? Então, quanto mais perto, mais você arrasta pra cima, quanto mais longe, menos você puxa o capa. Beleza? Deu pra entender essa parte aí? Vamos então aqui pra dar uns tirinhos, cara. Ah, e ainda tem a mira branca, mano. A mira branca é a perfeita. Essa distância aqui, nem se mira, filha. É só isso aqui, ó. Pau! Deu já, já, já tomou capa, mano. Eu tô com a mania agora de dar o capa abaixado assim, ó. Fazer exatamente esse movimento que eu faço, ó. Pum! Só isso. Toda vez que eu vejo um cara, eu faço isso, mano. É esse movimento aqui, ó. Se você treinar isso, você vai ver que vai pegar a capa nele, mano. Tá ligado? Então é isso. Vambora. Agora a gente vai lá dar uns tirinhos nos outros. Tamo aqui na partida, mano. Quando você vê o cara, tenta botar a mira um pouquinho acima da altura da cabeça dele, ó. Ó, tá vendo que ele é um pouquinho acima da altura, ó. Ó, tá vendo? Só tinha um tiro no bagulho, o único que tinha pegou. Porque quando você tá com a mira um pouco mais alta, Quando você atira, na padrão, ela desce pra depois você puxar pra cima. Se ela tiver muito abaixo assim, ó. Vamos dar um exemplo aqui. Esse cara aqui, ó. Mira abaixo, ó. Tá vendo? Ela agarrou no peito. Agarrou no peito. Agora mira alta, ó. Cocão. Tá ligado? Então, é base... Mano, não tem mistério. Qual foi a velocidade que eu puxei pra dar o capa? Só isso aqui, ó. Ó, só isso aqui que eu tô fazendo, ó. Não tem mistério. Esse negócio aqui, sem ser boa pra isso, sem ser boa pra aquilo. Cara, isso pra mim, é minha opinião, tá? É maior ilusão. A Sense, você vai ter que se acostumar com a sua sensibilidade, tá ligado? E se você acostumar com a tua Sense, não vai ter desenrolo. É o princípio mínimo pra você se movimentar. A Sense é basicamente pra se movimentar. Porque pra dar capa, é só você aprender, mané. A mecânica. Eu não puxo muito pra dar capa no cara. Deixa eu pegar uma miséria aqui. P40. P40 é puxadão, tá ligado? P40 já é uma puxadinha mais insana. Mas, mano, não tem mistério, mano. Eu vou botar agora um 4x4. Pra vocês verem eu jogando aqui. Vocês veem que, ó. Ó. Viu a mira que eu comecei a estartar aqui, ó. Ó onde tá, ó. Ó. Foi, mano. Porque eu realmente não puxei capa aqui. Porque eu tava mais considerando a olhar pra câmera. Mas, você viu a mira aonde tá? Você viu a mira? Que eu mantenho ela sempre um pouquinho acima. Aqui, ó. O bichão vindo. Se não tivesse que essa 12 roubadeira ou 100 corretos sem capa, eu já tava também no morto. E você já sabe que sou eu, mano. Um sábio por vinho aí. E agora, vambora pro vídeo aí. Vamos botar isso em prática agora aqui, mano. Se vocês querem que eu faça um detalhamento mais... Nossa, aprofundado. Eu faço. Claro que eu falei bem superficial. Pra você ir aprendendo. E a gente poder ter mais conteúdo. Ter mais coisa pra postar aí. Beleza? Então, é nóis. Bora pro vídeo. Deixa o likezão se tu gostou dessas dicas que eu já dei aqui inicialmente. E é nóis. Aqui, último capinha. Último capinha. E você mesmo, meu padrinho. Ah, não matou. Ah, foi mal. Foi mal. Jogou um salzinho aqui nele aqui, ó. Ui. Tô brincando, meu parceiro. Obrigado aí. De boa que você assiste no YouTube. Tu vai entender porque outros vídeos esmagaram. É nóis. Vambora pro vídeo. Vambora. 1500 de ouro, né, meu parceiro? Pra gente poder esbagaçar. Criar essa salinha aqui. Aleatória. Sala personalizada. 4 contra 1000 o nome dela. Então, o nome já sugere que a gente vai jogar contra 4 pessoas. E eu sozinho. Vamos botar uma senha aqui pra remover o pessoal que entrou em excesso. Tá. Bam. Bam. Beleza. Começamos. Começamos. Tá gelo infinito. Já pra avisar vocês. Vai ser os 4 candangos ali contra nós, né? A gente vai ver se a gente consegue esbagaçar o meninão. A gente tem potencial pra isso, mas é muito difícil. Depois, se você quiser na sua casa, você tenta fazer também. Criar uma sala aleatória contra 4 pessoas. Com esse nome. 4 contra mim. Ver se você... É um ótimo treinamento, cara. É um ótimo meio de você treinar. E realmente é uma parada que eu curto bastante. Porque você vai ter que pensar na estratégia. Você vai ter que pensar em como você vai se movimentar. Mano, tem que pensar em tudo. Porque qualquer mole que dá, toma engolidão e já era. Claro que quanto melhor os jogadores forem da Minecraft, isso vai ser. Isso é natural. Mas, como é aleatório, a gente não sabe o nível do xero. Vamos descobrir de acordo com a partida aqui, mano. Eles estão tudo correndo pra lá e são safados. Espero que eu não tenha... Opa. Quase, mané. Estou vendo que eu sempre começo tentando puxar o cabo com a mira um pouquinho mais alto, mano. Hum, tomei ele no pulmão. Essa desastre tá muito forte, mano. 90 no pulmão vai muita vida, cara. Nossa senhora. Ave Maria, doido. E até um treinamento pra você que quer pegar mestre no 4x4 ranqueada. Começar a bolar umas estratégiazinhas, ó. Tranquei aqui pra ver se ele ia dar a cara por cima. Não deu. Subiu um aqui. Eu dei mole, mano. Eu tô... Eu tenho que pegar... Pegar... E começar a encaixar o famoso porradão. Com essa arma aí. Por enquanto eu só dei só pulmão. Ah, beleza. Eu tô frio ainda. Eu tô frio ainda. Relaxa. Relaxa que vamos melhorar. 1x0 eles. Bora. Vamos pro segundo round aí. Agora a gente já tem... Dá pra comprar uma... Uma Tommy Gunzinha, tá ligado? Então a gente vai fazer um barulho maior. Porque... Basicamente, mano. A Tommy Gun, ela já... Ela é mais rápida, tá ligado? Então o cara deu mole. Eu já dou ele logo o famoso nele. E se a partida começar a melhorar, eu volto pro pistolão. Porque eu quero... Quero esbagaçar ainda com o pistolão. Quero bater com o pistolão na cara dele. Vai pegar mal, mano. Alguém vai escrever. Quero bater com o pistolão na cara dele. Serol 2020. Eita, já tomou. Tá vendo como que é mais rápido? Beleza. Mano, é derruba e finaliza aqui, mano. Porque se salvar... Já é difícil, porque tem muito. Se deixar salvar, vai piorar a minha situação. Ele pegou a W, mano. A W vai... Se alguém jogar de a W, vai encher o saco. Hum... Raspou o coco dele essa aqui, hein, mano. Mano, tem que surgir no gelo, mano. Pode ter espaço, não. Beleza. Beleza. Foi dois. Tomara que ele fique sem dinheiro lá pra comprar a W, mano. Porque a W é roubada aqui no 4x4. É 750, meu parceiro. Cara, espero que eu não tenha explicado bem superficial sobre a sensibilidade, tá ligado? Eita, deu mole, deu mole. Caiu. Esbagaçamos o primeiro. Tem que pegar esse aqui agora. Já tomou um capinha, já tomo de boa. Calma, vamos pegar o meninão. Finalizade com sucesso. Vou botar com o pistolão. Ver se eu dou uns tirinhos nele. Tem que acertar, né, mano? Gente, aqui a Leandro faz live o dia inteiro. Dando tiro no coco com o pistolão. E agora aqui, quantos caras vão ficar entregando a paçoca? Vou tentar puxar ele. Não deu. Ah, vai tomar com o pistolão. Ó. Eita, quase. Calma. Tá vendo? Quanto mais perto, mais eu puxo a mira. Tá reparando isso aí, mano? Você tem que reparar isso. Quanto mais perto ele tá, mais pro alto você tem que puxar a mira. Porque é como se fosse um imã, mano. É a parada. Bom, vou dar de tom pro seu mesmo. Porque senão vou acabar entregando a paçoca aqui. De um round pra nós, é um round pra nós, né? Já tá 1x0 eles. Nem seu vagabundo. Vai tomar de tom de porradão mesmo. Ele já tá meio miado. Não sei se ele relou. Hum, boa, boa. Pegou no pulmão, mas deu uma falta de asinha no menino. Já deu pra esbagaçar. Polhetão 3 que eu arrumei. Tá, reparadorzinho pra consertar meu colhetão. Tá, tudo modificado já. Uma arma pra longe. Vou ficar acima daquele telhadinho ali, mano. Porque aquele telhadinho vai dar uma moralzinha, cara. Se eu conseguir levar um aqui já, fica 3x1. Já fica mais justo. Quanto mais eu matar um deles, mais a partida tá na mão, tá ligado? Você deixar os quatro juntinho, meu padrinho. Vai ser difícil. Já tá vindo na meioquinha ali, ó. Ó, tu viu que tá um pouco... Poderia usar a mira branca ali. Igual agora. Calma. Meio de bocão. Achou que tava na árvore. Esse cara achou que tava na reta da árvore. Tá vendo? A situação que usa a mira branca. A situação que usa a mira... Mira 2x. Ficou um pouquinho mais longe do que a mira branca dá menos dano. Eu boto a 2x pra pegar o dano integral. Porque quanto mais longe de mira branca, menos dano dá. Não sei se você já reparou isso, mas já bagaçamos dois. Tentar finalizar aqui e achar os outros dois pra desbagaçar os clientes, mano. Finalizar logo aqui. Vem cá, seu vagabundo. Vem aqui. E agora os outros dois? Onde será que tá? Um passou pra cá que a gente tentou derrubar. Deu até um capinha dele, mas não desbagaçou. Agora eu tenho que achar. E sempre na estratégia de não tomar os dois... Ó, já tá aqui, ó. Toma. Eita. Eita. Deixa o like pra nós. Deixa o like pra nós, meu parceiro. Que aqui é só no coco. Ih, ué, ué. Quer fazer a minha? Não, pô. Vai estragar meu vídeo, não. Eu quero 4x1, mano. Vou largar o aço. Não. Nada de amizade, não. Isso. Vem motivada a tretar, mano. Aqui. Eita, já foi também. Já encaixou. Agora voltamos. Voltamos. Voltamos, meu parceiro. Voltamos. Se você gosta desse tipo de vídeo, mano. Fala nos comentários aí pra você... Alguma coisa que eu posso estar fazendo pra trazer pra vocês o conteúdo diferente, tá ligado? Eu tenho trazido muita gameplay, cara. Eu gosto da gameplay, gosto. Mas eu quero trazer o máximo que eu puder. Se eu puder fazer coisas que vocês queiram ver... Bota sempre nos comentários. Deixa o like. Interage com o vídeo, mano. Pro YouTube saber que você gosta do nosso canalzinho aí. Vou pegar uma P40 aqui porque eu gosto mais dela do que da Thompson. Por que o pessoal pega só a Thompson? Porque eu acho que pega porque é mais barato. Mas como a taxa de tiro da P40 é mais rápida e o dano é bem semelhante, se não for o mesmo, cara. Eu nem sei quanto é o... Eu nunca olhei quanto é no capa dos dois, mas acho que é bem semelhante. Hum... Outra, subi aqui, mas tá dando ruim, hein. Ah, não. Cai, vou mais não. Meu amigo, tá tudo aqui, ó. Aqui vai ser embaçado, hein, mano. Dois a um nós. Mas vai ser embaçado, mano. Esse mapa menor eu tenho desvantagem porque eles vêm de... De multirão? Hum... Já entreguei a paçoca. Ah, não, mano. Entreguei a paçoca, mano. O cara ainda deu de AWM, esse safado. Não vai ganhar código não, hein, vagabundo. Não vai ganhar código não, hein. Pô, perdi tudo. 4.300 de dinheiro. Tommy Gun, que é mais barato. Colete 2 pra fazer economia. Ah, vai ser isso, mano. Vambora, vambora. Vambora, meu parceiro. Tá perdido, não. 2x2. E agora vamos invocar o modo Senin. Vamos tentar esbagaçar os clientes. Vou pela esquerda aqui. Eu poderia tentar ir por cima da casa, mas pela esquerda vai ser melhor, mano. Porque eu quero pegar um de cada vez. Eu tenho que tentar achar eles sozinho e meter o ruchadão. Vamos alocar aqui atrás desse negocinho verde aqui. Calma. Sexto com SD. Ó, ó, paradinho. Calma. Vamos entregar a posição não, mano. Eu não quero pegar alguém que eu tenho certeza que vai morrer. De bocão. Quem não sabe que eu tô aqui, mano? Ó, ó, aí, ó. Toma. Hum, ruchadão. Ruchadão, meu parceiro. Deu mole. Morreu. Gelei. Finalizei. E escrevi isso aí. Correndo, mano. Quem tá lendo? Eita, B-Maria. Doido. Sai correndo. Deu mole, mano. Entregou a paçoca. Mano, esse treinamento aqui é top, mano. Pra você treinar posicionamento, estratégia. Hum. Ó, ó. Ai, ai, ai. Passou no ouvido. Passou no ouvido esse tiro de AW. Eu poderia gelar, mano. Mas eu sei que ele tava de AW. Eu sabia que não ia tomar capa. Hum, deu mole. Já vou ruchadão também, mano. Deu tiro rucha, filho. Deu tiro rucha. Finaliza e sai correndo de novo. É assim, mano. Rotacionando o tempo todo. Pra quê? Pra os caras não chegar na boa. Ó, tem mais um aqui no gelinho. Tá de AW também, mano. Os caras tá dando golpe, mano. Ah, é aquele. Eu pensei que já tinha... Desbagaçado o cliente. Ou era outro que ele pegou AW? Eu não lembro agora. Tá. Eu não quero AW, mano. Eu não quero jogar só de arma pra dar capa. Hum, vai ver se vai ser ruchadão, insano. Toma. Eita, deu molinho, meu parceiro. 3x2. Tamo ganhando, mano. Tamo reagindo. Ufa. Ufa. Mano, tamo esbagaçando. Os moleques tão dando mole também. Agora eu já tenho um dinheiro em melhor. Comprar um colete de 3. Racionamento de dinheiro. Muito importante pra você não ficar falido. Comprar uma arma pra perto e uma pra longe. Porque se os caras ficarem campeirando de AW, eu dou-lhe logo aquele famoso 3 capa e já elimino 1. Se os caras ruchar, eu tenho uma tomigãzinha. Eu não vou gastar aquele 2.200 ali pra não ficar falido. Como o gelo é infinito. Eu tenho 7 porque eu peguei dos caras que entregou a paçoca. Mano, e não esquece, cara. Deixa o likezão pra gente. Meta de 500 mil likes nesse vídeo aqui que eu acho que é um vídeo top, mano. Eu acho que é um vídeozinho top, um conteúdozinho top. Eita, que desgraça. Vem, vem, vem. Rucha, rucha. Será que achou que eu corri? Opa. Tomou já de bocão. Não faz isso, cara de maçã mordida. Menos um AW pra ficar me dando tiro. Beleza, drop essa misera. Menos um já dá pra ficar dando tiro, mano. Tá de boa. Agora, tinha um cara na casa verde. Tem outro cara quebrando gelo aqui. Por que esse cara tá quebrando gelo aqui, mano? Hum, tomou. Já, beleza. Já deu uma... Deu uma mirada. Agora, 2x1, mano. Já tá justo, já. Já ficou melhor pra gente. Batista morreu. É bista, né? É Batista, é bista? Cadê o safado? Opa. Achei mais. Esse cara tá surgindo. Todo mundo tá surgindo no meio, mano. O que esse cara tá fazendo? Vou ruchar nele. Não tô vendo outro. Vou dar mole não, mano. Quanto mais eu ruchar, melhor pra mim. Pra pegar o cheiro sozinho. Gelão em pé, porque nós é insano. Ô! Qual foi? Qual foi? Não, não. Ah, não, mano. Aí, aí, aí. Boa. Boa. Não, não, não. O que é isso? Sozinho aqui em cima. Aqui, ó. Tomou, já foi também pro... Rapaz, já entregou a paçoca, mano. Corre, corre, que tá vindo mais um. Gelo na cara. Corre, pula. Tá ruchando no menino. Abaixou. Quase encaixou. Tu vê que eu não dou um puxadão insano, mano? Que é só mesmo o necessário. Sai! Meu... Como é que sai daqui? Só quebrando. Só quebrando gelinho. Tá, beleza. Tamo com a vida cheia. E um x1, mano. Tá 3x2 em partida pra nós. Como é que começaram a coisa? Mas agora que eu li aquela esquentada, eu tô mais apelão. Vem, safado. Pra você ver. Hum... Só acho que tava com um protetor ali. Eu vou ruxar, hein, mano. Aí, saiu. Gelo, 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 gelo. Boa. Já tomou uma. Foi e voltou. Movimentação tá insana, mano. Tamo movimentando bem. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo depois sobre movimentação. Treinem de movimentação que eu fiz. Pra poder dar uma melhorada. Porque eu tava meio durão, tá ligado? Eu tava meio roda-presa. Daí, eu comecei a dar uma treinada. É porque o jogo vai evoluindo, né, cara? A gente tem que ir se atualizando, tá ligado? O jogo tá sempre mudando. Antigamente, quando eu comecei a jogar, era bug de famas, pô. Quem jogava Free Fire na antiga aí sabe que o bagulho era só famas. Abrindo e fechando mira. Pode até comentar com o teu amigo aí falando. É, é mesmo, mano. Porque eu lembro. Você ficava igual um louco, mano. Abrindo e fechando a mira e atirando de famas. Porque era a arma que dava mais dano. Eu tiro mais rápido por segundo. E aí, mano. Agora o jogo mudou um pouco. Tá 4x2. Tentar ganhar pro vídeo não ficar muito longo. Esse aqui ser o próximo. Ó, lonjão. 2x. 2x. Lonjão, mano. 2x. Pertinho. Mira branca. Já tomou. É assim, mano. Lonjão 2x. Pertinho. Mira branca. Vai tomar. Hum, não encaixou, mano. Achei que ia encaixar no cocão dele logo. Gelo pra lá pra não tomar de quem correu já. Ué. Rapaz, na hora que ele ia ser finalizado, o cara coisou. Tomou também. Já vai recebendo o que é dele. Tem que finalizar esse cara. Que isso? Que tiro roubado, meu parceiro? Calma aí, mano. Você tá nervoso. Calma. Ô, boa, mano. Não era pra ter pego em mim, não. Esse tiro tava abaixado, mano. Vou chorar. Vou jogar uma granada ali dentro, cara. Com a moral. Calma aí, ó. Finalizar. Vai que levanta. Pera logo, né, meu padrinho. Mano, tem um cara no gelo verde ali e um em cima da plataforma. Da plataforma vai ter que descer, mano. Vou tentar pegar ele aqui na boa descendo. Já passou. Ó, desceu agora. Vou ruxar. Ele tá de AW. Quem vai botar o ruxadão, não? Ó. Errei, mano. Eita, tá fechado ali. Você vai poder um morro. Meu Deus. Meu Deus. Só lapadão. Boa. Ele não esperava que eu fosse voltar por aqui. Agora é um X1. Já tomou. Viu como é que strafa, né, mano? Já ruxadão. Boa, ganhamos. É isso, mano. A minha roupinha verde eu acho que confunde um pouco no gelo, tá ligado? Mas agora eu vou adicionar os caras pra dar código pra eles. Se eles não saírem da sala, tomara que eles não saiam, né, mano? Então acompanha no vídeo aí. Mano, 500 mil likes nesse vídeo aqui porque merece, mano. Compartilha no WhatsApp também. É muito importante. 20 kill, moleque. Compartilha no WhatsApp. É muito importante você compartilhar esse vídeo no WhatsApp. Já é? Fechou? Posso contar contigo? É nóis, hein, mano? Vambora. Vamos adicionar o moleque aqui. Deixa eu mudar a câmera de lado aqui, mano. Ó, me dá mais uma chance, por favor. Tava nervoso. E aí, rapaziada? Vou dar um código pra cada um. Querem? Ou é o que eles vão falar agora? Codidinho pra cada, mano. Será que eles vão sair, não? Mas vão ficar na sala. Sim. Ô, louco. Aí sim, lindão. Aí, ó. Sim. D'Angelical. Ih, D'Angelical o quê, mano? Ó, esse cara, mano. Vamos ver a taxa de cada um, mano. A taxa de cada um, pra ver se os caras são noobzão ou são... Ó, 66. 66%, 31% de HS. E beleza, mano. Será que... Dá medo? Dá medo um cara desse aqui? O Toxbista? Vamos ver o outro. O Neguim. Vamos ver. Mano, os caras são noobzão, não. Sua taxa é melhor que desse cara aí, mano? Fala qual a sua taxa nos comentários aí, mano. Pra eu ver se tem os próprios desconhecidos aqui que assistem o meu canal. Fala aí, mano. Eu quero saber a taxa de vocês que estão assistindo o vídeo. Pra ver, ó. Mano, boa, mano. Os caras não são ruins, não, mano. É porque eu fui apelão. Mas os caras jogam bem pra caramba, mano. Vamos ver o último aqui. O Titã. Não jogou ranquear solo. 34% é, mano. Os caras não são ruins, não. 37%. Os caras da capa, mano. Parabéns aí, rapaziada. Parabéns aí, ó. Vou adicionar... Tô achando tudo errado, mano. Nossa. Geral. E mandar o código. Caraca, mano. Tô tremendo. Ó. Mano, então é isso, mano. Vou adicionar geral e dar o código pro moleque aqui. Já é. Vamos mandar, ó. Pedido pra geral. E aí, cê editou? Parte pra parte. Vamos trocar ideia com o moleque aí, mano. É nóis, então. Vamos embora pro vídeo. Bora pro vídeo aí, editor. Regaça. Vai, vai, vai. Dá um recado pro pessoal aí. É isso aí, rapaziada. Deixa o like aí no canal do Cirol. Ele montou uma sala personalizada. Foi ele contra a gente quatro. No final deu uma disputinha legal. No final ganhamos com a Diguinho. Foi muito bacana. Foi muito legal a brincadeira. Deixa o like e compartilha pros amigos aí. Aí é a lenda. Pô, mano. Ali vocês deram o mole, pô. Vieram meio afobados. Era mais... Aí ainda teve um parceiro que começou a pegar a WM. Que eu pensei, hum, se pegar a WM vai dar ruim. Porque é 150, acaba a vida. Nós mesmos tava se trocando. Porque eles tavam me trancando no gelo, cara. Sei lá por quê. A gente via só a WM. Ah, tô ligado. Mas é isso, mano. Obrigado pela moral aí, mano. Espero que você tenha gostado aí. Obrigado. Valeu por tudo. Valeu, moleque. Nada, mano. É nóis. Que isso. Valeu, moleque. Tamo junto. Meu parceiro, eu tô aqui com o Bista. Que jogou contra a gente. Acabou caindo no aleatório aí. Já ganhou o Codiguin também. Tá no esquema. Fala tu, Bista. O que tu achou da partida? Dá um comentário pro pessoal aí. Foi da hora, mano. Eu achei que era mentira. Mas depois que eu vi a Guilda, nó. Eu fiquei doido. Fiquei até nervoso. Mas tremeu? Deu pra puxar a capa com a mão tremendo? Não. Matei uma vez. É, matou. Fez a boa. Fez a boa. Mano, mano. É só dar bala que mata, mano. É só... Esse vídeo aqui, inclusive. Eu vou explicar sobre como dar capa, tá ligado? Como você pode melhorar a sua taxa. E é isso, mano. Tu foi selecionado aí pra participar. Caiu pelo destino comigo. E é nóis, então, mano. Vamos terminar o vídeo, então? Vamos. Então, ó. Deixa o like aí, moleque. Cadê a nóis, hein? Tchau, tchau. 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 Obrigado.